Olá, parabéns! Muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muito sucesso. Sei que o momento é um momento mais delicado, mais frágil, um momento de quarentena, né? A gente tá tendo os nossos desafios, mas isso não significa que não seja um dia importante e que a gente não possa comemorar. E por mais que a gente não possa estar junto com quem a gente gostaria de estar, a gente vai estar, mas não fisicamente. Então, nós preparamos pra você uma surpresa de vídeos com depoimentos das pessoas mais próximas, que eu tenho certeza que você vai amar e eu espero que você goste do fundo do meu coração. Foi o que nós pensamos que poderíamos fazer pro seu dia ser o mais legal possível. Aproveite os vídeos. Feliz aniversário! Parabéns, mas você, essa doutora querida, muita felicidade. Te amo! Feliz aniversário, meu irmão amado! Feliz aniversário, Dinizinho! Essa é a quinta tentativa que eu faço pra conseguir fazer um vídeo pra você. E eu cheguei à conclusão de que, assim com os outros, provavelmente eu não vou gostar muito desse. Porque toda vez que eu vou olhar o que eu fiz, o que eu falei, parece que não é suficiente. Mas a verdade é que quando a gente ama muito uma pessoa, tudo que a gente diz, tudo que a gente deseja pra ela, parece que nunca é o suficiente, né? Então, a verdade é que eu te amo muito. Com todo o pacote maravilhoso de coisas que vem junto desse sentimento. Muita admiração, respeito, você é um cara sem igual de paizão, irmão, maneiro pra caramba, que mais do que irmão é amigo, é cúmplice de todas as horas. Você é um cara íntegro, correto, parceiro. E eu só tenho a desejar coisas boas pra você. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big! É big, é big, é big! É hora! É hora, é hora, é hora! Tchibu, tchindudu, 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 tchindudu. Parabéns, Dudu, Duduzinho, Fofoletinho desde pequenininho até agora. Parabéns pelo homem que você é, pelo pai maravilhoso que você é, pelo companheiro maravilhoso que você é, sobrinho que eu amo, felicidades, amor, alegria, tudo de bom pra você. Beijo, 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 te amo! Fala aí, aniversariante. Beleza? 42, hein, garoto demais. Eu tô aqui comemorando o seu aniversário. Tenho uma entrega de cerveja aqui já, aguardando a sua presença. E assim que terminar essa quarentena, vamos explodir aqui, em Copa, em todos os lugares of the world. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Meu genro, meu genrinho do coração, querido, que tanto bem faz a minha filha. Tanto, tanta felicidade. Eu vejo em vocês dois que essa data, assim, seja no meio de uma pandemia, mas que você tá no coração de todos nós, entendeu? Então, assim, curta bem seu dia, que a gente tá junto, não fisicamente, mas temos essa telinha aqui pra nos unir e pra nos dar um conforto. Mas hoje é dia de festa, então vamos falar só de coisa boa. Desejo muita saúde, muita paz e muito amor pra você, tá bom? Beijão da sua sogra. Que Deus possa colocar no seu caminho as coisas que você realmente queira, que você possa ter sucesso aonde você mais almeja, que você tenha muita saúde acima de tudo e que em breve a gente possa estar junto. Que isso acabe logo, que a gente possa se abraçar e é difícil, é difícil colocar num vídeo, assim, principalmente a gente se olhando e essa cara de rinite que não ajuda muito. É difícil a gente expressar tudo que a gente gostaria, que a gente sente. Parabéns, gente, aproveita o seu dia, meu irmão, com essa parceira bacana, essa mulher legal, que criou essa forma super legal de a gente estar mais perto de você no dia de hoje, de fazer essa pequena homenagem. E esse vídeo, ele demonstrou só um pedacinho bem pequenininho do que eu sinto, do que eu desejo. Você é meu dinzinho eterno, que eu desejo toda a felicidade do mundo. Você merece, cara, você merece muito, din. Parabéns, curta seu dia e em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Feliz aniversário, meu irmão amado, te amo. Eduardo, hoje é seu aniversário? Acho que é. Será? Agora, história, cara, tem muitas. Vou botar uma bem rápida aqui. E a gente era muito pequeno, a gente estava na Mesbla, antiga Mesbla, onde a Sueli, e a gente estava passando uma sessão de copos. Tudo copo de cristal e tal. E eu estava com uma sacola, segurando sacola de roupa, e o Eduardo também estava com uma sacola de roupa na mão. E aí, ele gentil do jeito que ele é, ele chegou para mim. Sim, que a gente entrou, conversou passando no meio da escola e falou assim, um animal, vê se você não vai derrubar um copo desse, que é cara, tudo de cristal. Eu falei, tá bom. Deu dois minutos depois, ele esbarrou em um copinho de cristal, quebrou. Aí, ele foi com a sacola nas costas, ele foi, gritou, ai, meu pé, quando ele virou a sacola, caiu em cima. Deu uma bandeja com mais de cem copos, sei lá, quebrou praticamente tudo. Então, isso é uma história. E de momentos são vários, Cabo Frio, Búzios, maravilhoso. Nossa infância de Sacoarema também foi maravilhosa. Seu primo, fica com Deus, feliz aniversário. Beijo, te amo. Parabéns, muitas felicidades. Muita alegria, muita paz. Não, vou falando sério agora. Fala, meu brother Chopin. Feliz aniversário, cara. Saúde pra você, muita paz, muito sucesso, muitas alegrias, muitas felicidades. Muitas aventuras, muita força pra superar todos os obstáculos que a vida naturalmente nos traz. A gente sabe que a gente não veio aqui a passeio, né? Nem a turismo. Então, o importante é ter força pra superar os obstáculos que, na verdade, servem pra gente de lição, de aprendizado e nos possibilitam evoluir, né? Eu acho que você tá fazendo isso muito bem. Queria te falar que você tá fazendo muita falta aqui pra mim, nesse período de coronga, né? Queria te falar pra, mesmo assim, não deixar de curtir o seu dia. Não é porque a gente tá distante que a gente não vai comemorar. Tô com muita saudade daquilo que, pra mim, é o que eu mais gosto de fazer com você. Que é treinar, que é correr, que é fazer prova. Sensação maravilhosa dos nossos treinos. Qualquer lugar, paineiras, lagoa, orla em direção ao leme, à urca. E, no final, aquela cervejinha, né, Choupão? Saudade das nossas provas. Grande hit, meu amigo. Hoje é seu dia. Dia que você pode tudo, o Karenati não pode falar nada. Que dizer desse cara? Hashtag Urkut. Essa piada é pra poucos. Cara, quero desejar de todo o meu coração que, nesse dia, ainda mais do que em qualquer outro, tu possa parar pra refletir sobre a pessoa maravilhosa que você é, cara. Sobre todas as coisas maravilhosas que você já fez. Sobre as conquistas, sobre as vitórias, sobre cada aprendizado. Cara, tu é um amigo querido que... Ah, meu amigo, eu amo você demais, cara. Tu é muito foda. Te lembro isso quase todo dia. No mínimo, uma vez por semana eu te lembro isso. E um cara que eu oro muito por ti, tá? Rezo muito mesmo. Então, que o nosso Pai eterno e amado possa iluminar e abençoar sempre. E que esse novo ciclo seja ainda melhor do que o atual, cara. Desejo de todo o coração. Dudu, meu amigo, meu brother. Falar de você é difícil demais, né? Você me conhece um pouquinho emotivamente. Eu sou um cara que você mexe, né? Você é um cara que a vida me deu. Você é um presente. Que se tornou um irmão. E que, infelizmente, eu tô longe, né? Mas, assim, para que essa porra esquece essa porra minha aí com vontade de chorar. Mas eu te amo, cara. Momentos com você são vários, né? Eu acho que o pior momento da tua vida eu estive presente, né? E você também, na minha fase difícil, né? Da minha insegurança, né? No que foi aquela maratona pra conseguir chegar e alcançar a faculdade, né? E o que vocês fizeram, né? Você, principalmente, fez por mim. Foi uma coisa que sempre vai ficar guardada na minha memória, né? Milhões de pessoas fazem aniversário hoje. A gente foi lembrar, justamente, logo, de quem? De você. Olha que maravilha. Não. Tô falando sério agora. Oi, Edu. Tudo bem? Tô passando pra te desejar um feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, prosperidade. Muita alegria. Que Deus continue te abençoando todos os dias. Estamos com saudade de vocês dois. Infelizmente, nessa quarentena. E aguardando que tudo isso passe logo. Pra que a gente possa estar juntos. E que a gente possa comemorar com muita bebida, com muita felicidade, com muita alegria. E Claudinha, também, que está te desejando aqui, né, meu amor? Um feliz aniversário, querido. Você é muito especial. Um beijo enorme pra você. Um beijão pra você. E que você possa comemorar essa data com muita felicidade, com muito amor. É o que desejamos pra você nesse dia de aniversário. Um beijão pra você. Um grande abraço. E que Deus esteja com vocês todos os dias de suas vidas. Amém. Deus te abençoe. Beijo. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Oi, Dudu. Tudo bem? Estamos aqui reunidos em sua homenagem pra comemorar seu aniversário. Nesse momento difícil que a gente não pode se encontrar. Não pode botar a conversa em dia. As fofocas. Falar do passado. Falar dessas coisas todas. Então a gente estava aqui reunido. E a gente lembrou do momento em que a gente convidou você pra ser padrinho de Júlia. Você veio aqui em casa. A gente começou a conversar e tal. A certa altura você perguntou, quem vai ser o padrinho de Júlia? A gente olhou pra sua cara e falou, ué, não sabe não? Vai ser você. E aí, se você aceitar, é claro. Eu tô emocionada. Você começou a caguejar. E aí a sua alegria foi tanta. Se juntou a sua alegria com a nossa alegria. E foi um momento muito especial pra gente. E eu também quero falar. Também quero falar. Não, aí eu lembro que a gente no processo de escolha, a gente ficou pensando assim. Quem é uma pessoa que a gente, um amigo querido, que a gente sabe que vai ficar o resto da nossa vida, que já não é mais amigo, que virou família. Porque é isso que você é pra gente. Você é a nossa família. Fala, mamão. Um aniversário diferente, né, meu amigo? Era pra gente estar tomando uma junta. Mas nessa situação aí, a gente aguarda no historiamento. Tomaremos muitas juntas. Quero te desejar saúde, felicidade, tudo de bom, meu irmão. E era pra eu escolher uma história aqui, nossa, que a gente tenha vivido. E eu passei um tempo pensando e não consegui uma história só. Porque eu acho que a nossa amizade é a nossa história. E a nossa história é a nossa amizade. Então que a gente possa sentar um dia pra comemorar esse aniversário e lembrar de todas essas histórias. Ou lembrar da nossa vida. Um grande beijo, meu amigo. E aqui, eu vou fazer aqui o que você pode fazer aí. Eu tô botando dois copos. Um é meu. E o outro é seu. E eu vou beber os dois pela sua felicidade. Mais do que parabéns, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Pela sua amizade. Felicidade, meu irmão. Tudo de bom. A gente ainda vai comemorar muito junto. Não só o aniversário, mas a vida e a nossa história. Oi. Infelizmente, a gente não vai poder comemorar do jeito que a gente gosta. Num bar, com muita cerveja. Mas a gente tá aqui pra te desejar parabéns. Muita felicidade. Tudo de bom. Muita saúde nesse momento. Que é o que importa. Já já vai passar aí. A gente vai tá aí pra tomar essa cerveja junto. Já poder... Só não pode derrubar, igual você fez comigo quando a gente se conheceu. Se bem que se derrubar, ele paga uma, né? Então é bom. Então pode derrubar. Parabéns, felicidade. Tudo de bom. Saudade de a gente jogar aquele frescobol, daquelas viagens. Mas já já a gente tá junto. Isso aí. Aproveita bastante o seu dia. Vamos comemorar. Oi, Tio Dudu. Feliz aniversário. Muitas felicidades. Te amo. Tô com muita saudade. Se cuide. Que você tenha um ótimo dia. Beijo. Tenha um ótimo aniversário. Diretamente de uma quarentenada aqui em São Paulo, passando pra desejar um feliz aniversário, você é muito especial e faz a minha amiga também muito feliz. O que me torna muito grata por esse encontro de almas de vocês, tá? Que vocês curtam muito o seu dia. E em breve tá todo mundo junto. Feliz aniversário. Oiê. Passando aqui pra deixar uma mensagem de carinho. Que hoje seja um dia muito especial. É o seu aniversário. E quero relembrar contigo momentos que passamos juntos, que marcou a nossa amizade. Foi quando você veio a Santa Catarina, participar daquela corrida em Balneário Camboriú. E naquele final de semana o Marquinhos nos apresentou. E foi muito bacana, porque a gente conheceu lugares aqui, nos divertimos, demos muitas risadas. E trocamos muitas ideias também, né? E poder te conhecer, Rit, fez eu te admirar o quanto você é grato à vida. E a forma que você valoriza as suas amizades. E eu me sinto privilegiada em poder ter você como amigo. Quero te desejar muita luz, muita sabedoria, muitas alegrias, saúde. E que Deus te abençoe. Um grande beijo, um grande abraço, saudades e até logo. Parabéns, tio Dudu! Muitas felicidades! Te amo! Um beijo, beijo, beijo! Valeu, Eduardo! Queria mandar aí parabéns pra você. Felicidade, tudo de bom. Que Deus te abençoe sempre, ricamente, abundantemente. Você é um cara merecedor. Deus te abençoe sempre. Te amamos muito. Abração, fica com Deus. Fala, velho Duda. Primeiramente, parabéns, meu amigo, por esse cara nota mil, né? Nesses valores incríveis que você tem e carrega contigo. Sou testemunha disso, Eduardo, meu amigo, há mais de 20 anos. É uma amizade que, pra mim, sempre teve um lado de referência em valores, em caráter, honestidade, maneiras de levar a vida. e aprendi muito contigo, velho Duda. Aproveite o seu dia aí. E, como a Nath pediu, são muitos e muitos e muitos e muitos momentos, muitas viagens, muitas histórias, né, velho Duda, que a gente tem junto. Poder ficar aqui ficar horas falando, porque a nossa amizade tem muita história, mas eu vou ficar com aquela nossa viagem pra Europa, que puta que pariu, foi a viagem da vida, assim, né, entre tantas outras, mas a primeira, uma coisa que a gente nunca vai esquecer, a gente com aquele mochilão do nosso tamanho, nas costas, panelinha, fogareiro, fazendo comida, macarrão, né, mais barato que tinha todo dia, passando vários, os melhores perrengues da nossa vida, conhecendo tudo, vários países, aquela história toda, então, velho Duda, é isso, meu irmão, eu vou te agradecer minha vida inteira, essa viagem inesquecível. Oi, Duda, pediram pra eu tentar falar de um momento especial, só que honestamente eu não consigo falar apenas de um momento especial, porque estar com você é sempre muito especial, sempre divertido, muitas risadas, muito amor, então eu queria apenas te desejar um ótimo dia, um feliz aniversário, que Deus te abençoe, e dizer que eu te amo muito, obrigada por tudo, beijo. um momento aí que eu gostaria muito de poder reviver contigo, né, cara? Foi a nossa viagem ali pra balneário, onde a gente pôde conhecer um pouco mais um outro, compartilhar as nossas histórias de vidas, as nossas predilições, cara, ali na verdade foi minha primeira corrida, meu primeiro porre contigo, te liga aí, primeira corrida, e aí o primeiro porre, a primeira balada, que dia, cara, que dia, esse dia foi demais, e fora isso, né, meu amigo, é comemorar agora, não é todo dia que você faz 54 anos, né, com esse corpinho e rostinho de 150, aproveita, cara, é teu dia hoje, mete o pé em tudo, e parabéns, né, meu velho, aqui teu presente, tá, tá aqui, ainda verás o dia que tu vai usar essa sunga linda e maravilhosa, comprado com todo carinho, e o dia que esse dia chegar, aí eu paro de dar de presente pra ti, porque eu vou passar o resto da vida te presenteando com ela, cara. Hit, forte abraço, cara, amo você pra caralho, beijo. Parabéns, muita saúde, que todos os seus sonhos se realizem, esse é um aniversário meio maluco, né, essa hora era pra gente estar tomando um monte de Heineken, gelada, ouvindo música ruim no quiosque da Brahma, mas todo mundo junto, mas em breve estaremos juntos, poderemos comemorar todos com muita Heineken, batata frita, é isso aí, meu camarada, parabéns, sempre falei que uma excelente aquisição da Nath, foi você, tá, isso aí, Nath, parabéns também pra você, por ter esse cara aí contigo, maravilhoso, que toma cerveja, nos acompanha, é isso aí, tá bom, ó, chama vocês, tá, grande abraço, parabéns, aproveita seu dia, depois vamos fazer uma live pra brindar aí hoje, tá, beijão, se Deus quiser em breve a gente vai repetir isso, sem tentativa de suicídio em Chopão, sem tentativa de suicídio, como foi, como foi, Pampulha 2, né, Pampulha 2, muitas provas pra história, cara, São Silvestre, Maratona de São Paulo, super difícil, Salvador, debaixo de chuva, mês do Rio, aquela que você fez a primeira, lembra, inclusive de shortinho, de biquininho, todo mundo sacaneando, saudade, se Deus quiser a gente vai repetir isso, tamo junto, conta comigo, pro que der o IGE sempre, eu te amo muito, você é muito importante na minha vida, e se Deus quiser a gente vai estar junto por muito tempo ainda, nessa nossa jornada aqui, valeu, feliz aniversário, saúde, mais uma vez, sucesso, paz no coração, e ó, papai do céu aqui, o resto a gente vai levando, fazer um brinde, feliz aniversário, feliz aniversário, seu pão, beijo, a gente queria muito, te agradecer do fundo do coração, por essa proximidade, que a gente teve, não só como casal, mas assim, a proximidade comigo, com o Ian, e assim, entre parênteses, você faz um bem enorme pra mim, então, tipo, já te amo só por isso, fecha parênteses, mas assim, obrigada por compartilhar todos esses momentos com a gente, tudo que a gente já viveu, e que a gente já cachaçou, enfim, de verdade, de coração, a gente queria que você se sentisse um pouquinho abraçado, beijado, e beijado, e tudo mais, e com tudo isso passar, vamos comemorar, a gente vai estar junto, beleza? Feliz aniversário, tudo de bom, muita felicidade, e que você aproveite bastante seu dia. Parade. Um beijo. Beijo. Os bons momentos, né, cara, os levilagens da vida, voltando louco, alucinado, de você me ligar no dia seguinte, me acordando, louco, falar caralho, eu matei um mendigo, que eu fui reto na curva, que eu bati com o meu golzinho branco, né, eu chegando na tua casa, três horas da manhã, tendo que pegar o Chico, aquele filha da puta, daquele púdol chato, pros seus pais não acordarem, né, ele latindo, ele me morder, eu tendo que segurar ele no colo, pra fazer carinho. Cara, é, no seu aniversário, nessa dada tão especial, é, o que eu posso falar, é, te desejar, a mais, sei lá, os cem por cento da felicidade, saúde, filha, eu acho que é isso, né, cara, o principal é harmonia, felicidade, saúde, né, eu acho que é isso que eu posso te desejar, e que você tenha vergonha na cara, você e a Nath, que vocês venham mais aqui, a Volta Redonda, porque não é longe, e você me faz muita falta, cara, você é o irmão, não é da boca pra fora, você sabe disso, várias conversas que a gente já teve, lá no passado, que, que espero que você lembre, e que eu nunca falei da boca pra fora, o quanto eu te amo, tá, cara, seja feliz, estamos juntos, curta tua data, e, se Deus quiser, a gente ainda vai conviver mais, tá, te amo, beijo, e a gente te ama muito, parabéns, e hoje tá ela aqui, mandando um beijo pra você, mandando um beijo, feliz aniversário, isso, um beijão, feliz aniversário, aproveite bastante, e depois a gente marca pra beber a cerveja pessoalmente, um grande abraço, cara, um beijo, eu te amo muito, muito mesmo, você sabe disso, te agradeço por você ser quem você é pra mim, e pela família que você me deu, então, curta muito o seu dia. Tchau, 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 tchau,